Eu queria dizer também, reiterar apenas que no Mercosul temos uma agenda e uma preocupação social bastante grande. Eu gosto de repetir sempre que o Mercosul não é apenas um bloco econômico e comercial, ainda que seja intensa a questão comercial no âmbito do Mercosul, mas nós temos uma agenda social e de cidadania que merece ser consultada e é importante que todos os senhores que fazem parte do Mercosul conheçam essa agenda do Mercosul. Temos o Instituto Social, com sede em Assunção, no Paraguai, e também no ano passado, em Montevideo, foi implantada a unidade de participação social do Mercosul, que tem também uma agenda, vem desenvolvendo também uma agenda bastante intensa na área social. Portanto, esse é um tema que está sempre presente e tem sido sempre preocupação de todos os governos que integram o Mercosul. Eu queria dizer também que após o ingresso da Venezuela e também da confirmação também do ingresso da Bolívia, que já está em um processo de integração ao Mercosul, o Mercosul tem hoje uma população total de 300 milhões de pessoas. Por isso, é um dos maiores mercados consumidores do mundo e isso é fundamental, é muito importante nas decisões de investimentos que ocorrem no Mercosul. Hoje, uma empresa, um investidor que decide fazer um investimento aqui na Argentina ou no Paraguai não vai estar mirando apenas o mercado consumidor deste país, vai estar vendo o mercado consumidor ampliado, que tem uma importância bastante grande do ponto de vista de atração de investimentos, de geração de emprego, de geração de riqueza, de transferência de tecnologia, de itens que são todos muito importantes, principalmente porque a geração de empregos com novos investimentos, ela, sem dúvida alguma, contribui de uma maneira decisiva para a melhoria dos índices sociais em todos os países. Este painel, agora, é um painel cujo capítulo é exatamente a integração regional. Então, nesse breve espaço, eu gostaria também de aproveitar para colocar um tema que, para nós, no Mercosul, é muito importante e que vem sendo tratado agora, principalmente na presidência ProTempore Argentina, com uma prioridade muito grande, que é a integração produtiva. Hoje, nós já temos, em vários dos nossos países, diferentes setores industriais, com um nível de especialização, de diversificação bastante grande, mas nós precisamos ampliar o processo de integração produtiva no Mercosul. Nós já temos alguns exemplos, alguns projetos que estão em curso com muito êxito. Temos um projeto importante na área de óleo e gás, que está indo muito bem. Temos um projeto importante de integração produtiva na área de brinquedos, inclusive com investimentos em novas fábricas nos países do Mercosul, apesar de toda a concorrência estrangeira, que é muito forte, principalmente asiática, há quatro anos não fecha uma fábrica de brinquedos no Mercosul, porque temos, de fato, um setor que está fortalecido por um processo de integração produtiva exitoso. Temos também, no setor de autopeças, um projeto importante, inclusive também financiado pelo FOSEM. Temos uma indústria automotiva presente já em todos os países e agora também com investimentos importantes no setor de autopeças, inclusive no Paraguai mesmo, novas fábricas que estão se instalando, enfim. E agora, na presidência pro Tempo e Argentina, temos procurado ampliar o número de setores industriais que estão participando do processo de integração produtiva no Mercosul. No mês passado, tivemos um encontro importante em Montevideo, reunindo novos e importantes setores industriais que vão também participar desse programa de integração produtiva, inclusive a indústria química, a indústria de plástico, a própria indústria de brinquedos que eu já citei, a indústria de máquinas e equipamentos. E agora, no dia 4 de dezembro, portanto, agora no início do mês de dezembro, vamos ter um outro encontro. Vamos estar reunindo agora a indústria de alimentação, a indústria de calçados, já também confirmada, a indústria elétrica e eletrônica, a indústria de perfumaria, de cosméticos, higiene, enfim, vários setores industriais que já têm uma presença importante em alguns países, em outros menos, mas é sempre dentro deste programa de buscarmos motivar novos investimentos com integração produtiva entre os países do Mercosul. E temos, inclusive, também convidado organismos que podem contribuir para o financiamento desses novos programas. Temos já a participação do BNDES do Brasil, temos a participação da Agência de Desenvolvimento Industrial, temos convidado, inclusive, a CAF, Comunidade Andina de Fomento, nosso diretor está aqui também, já está também convidada formalmente para participar dia 4 de dezembro, bancos dos demais países, inclusive o BID mesmo, o INPAL aqui, que participou também do encontro hoje aqui conosco e que também está participando deste programa. Então, é um programa no qual, que para nós é uma prioridade muito grande e que eu queria registrar aqui, dentro deste capítulo de integração regional, a importância que todos os países, particularmente a presidência pró-temporal argentina, está dando a um processo que, sem dúvida alguma, vai gerar novos investimentos, transferência de tecnologia, geração de empregos e, seguramente, nos próximos anos, contribuindo bastante para reduzir a pobreza, reduzir os vários problemas sociais que nós temos nos nossos países. Eu acredito que esse projeto, esse programa é um programa de fundamental importância e, por isso, eu quis aproveitar esse momento para fazer esse registro para os senhores, que eu acho que isso é também um pouco de cultura. É importante que nós estejamos sempre divulgando o que está sendo feito, as prioridades dos governos e o interesse demonstrado por todos esses importantes setores industriais que estão se sentando à mesa, buscando desenvolver novos projetos no Mercosul. Legenda Adriana Zanotto